Chegou a hora da frase do dia, a participação com Giovanna Leonard. Qual mensagem para encerrar o Jornal da Vida desta semana? Boa noite. Olá, Ana, e boa noite a todos que acompanham o Jornal da Vida. A mensagem destaca a política. Vamos à frase. O bom político é aquele que mantém uma sintonia fina com a população. Galdêncio Torquato, autor do livro A Velha Era do Novo. Política é sempre um tema polêmico. Tem gente que adora conversar, debater, ser ativo no acompanhamento da vida pública. Outros preferem apenas se deixar levar. Se sentem afastados, desmotivados. Muitas vezes não pela ciência, mas pelas pessoas que fazem mau uso dela. O bom político gera segurança, confiança, respeito aos adversários e principalmente às pessoas. Trabalha em prol de ideias coletivas e não dos próprios ideais. Embora tenha suas próprias convicções, respeita o fato de que os outros possam pensar diferente, com disposição para dialogar. Neste momento de incertezas, nas mais diversas áreas, torna-se essencial o político comprometido não com o discurso, mas com a comunidade, com o bem dos municípios e seus cidadãos. A política ética e comprometida está em sintonia com a sua população. É isto, Ana. Bom final de semana.